Importa também realçar o indispensável papel que os enfermeiros desempenham na prevenção da doença e promoção da saúde ao longo de todo o ciclo de vida, quer nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares, nos cuidados continuados e paliativos, na linha de saúde do SNS24, mas também nos lares.